Música Outro dia, aqui na TV Século XXI, na Rede Século XXI, num programa eu fui recebido assim Este é o meu amigo, Padre Osvaldo, e eu quero dizer, esta é a minha amiga, Brasil Cristão, Maria do Rosário Que alegria poder te ver no palco, te ver ali presente, sendo premiada Maria do Rosário, valeu a pena, você ganhou o prêmio, agora me conta, esse prêmio no teu coração Olha, Padre, meu coração está cheio de gratidão a Deus, porque esse DVD, nem era um DVD Era uma oração que nasceu num momento de muito sofrimento, de uma enfermidade na minha vida Foram dois anos de muito sofrimento mesmo, de doença E aí era uma oração que se transformou numa música, que depois passou a ser um CD E depois se transformou num DVD E essa força da minha fraqueza é para levar esperança, alegria para a vida daqueles que estão doentes No corpo, na alma, para dizer que Jesus existe E que nos momentos em que a gente não se considera nada, Ele é forte Eu sou testemunha que você mal conseguia caminhar Você não conseguia ficar sentada, você não conseguia ficar em pé Não sei nem como que você vinha trabalhar, fora todo aquele período de cama E eu acredito que você conseguiu traduzir em cada palavra desse CD A experiência mais profunda de Jesus enfermo E aqueles que Jesus mais se agradava eram os doentinhos, né Ele chegava com tanto carinho do lado dos doentes Acariciava, curava, tocava, amava Então é isso que eu desejo fazer com esse dom que Ele me deu É dom dEle, é presente dEle E eu tenho que retornar com algo nas minhas mãos, padre Não foi uma música, não foi uma música Foi um CD, um DVD que fez acontecer esse prêmio de Maria Levantando os braços aos céus e agradecendo E será que a gente pode imaginar Tenho certeza que isso vai renovar tuas forças, tua coragem Será que a gente pode imaginar que Maria do Rosário vai sonhar com um novo CD? Já está sonhando Não tenho projeto ainda, mas Sempre Jesus suscita no coração da gente, na hora que Ele deseja O tema, o jeito que Ele quer, as canções que Ele deseja Porque são momentos que a gente vai vivendo E que vão se tornando orações Que depois passam a ser músicas Assim foi com Sempre Maria Assim foi com Só em Deus Olha pra mim Vem tocar em mim E também com força da minha fraqueza O DVD Vida, Voz e Missão E tudo aconteceu na minha vida Não na minha hora Mas na hora que Deus quer Eu acho que você falou alguma coisa que é muito especial no teu CD Eu uso o CD pra ouvir Eu uso o CD pra entreter Eu uso a música pra tudo Mas a sua eu uso pra orar É diferente Você consegue tocar e fazer a gente sentir um pouquinho de Deus Por isso, a tua música é a oração mesmo E a gente pede Continue colocando e abrindo esse coração em oração Obrigada Padre Obrigada pelo incentivo Ainda mais vindo de um sacerdote Eu amo os sacerdotes E rezo todos os dias pelos padres E convido você, meu querido, minha querida A rezar por esses queridos padres Enquanto nós tivermos sacerdotes Em mãos ungidas Nós teremos a Eucaristia Enquanto tivermos a Eucaristia Nós teremos a força pra viver Parabéns Maria do Rosário Parabéns pelo seu programa Brasil Cristão Que é uma benção, uma alegria Parabéns por você estar levando pra casa Esse carinho de Deus E sobretudo um colo de Maria pros seus dias E que a sua experiência E o seu dom Engrandeça a nossa igreja Amém Obrigada Padre Oswaldo Por tudo Pelas orações Pela partilha Pela amizade Pela sua presença no nosso Brasil Cristão E obrigada a você, meu querido, minha querida Que tem me ajudado nessa caminhada Rumo à casa do Senhor Um dia nós todos estaremos cantando Os louvores de Deus Estamos aqui agora Na grande confraternização No final dessa sétima edição Do Louvemos ao Senhor Parabéns mais uma vez Vamos lá pra festa Louvemos ao Senhor 2015 Música 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 Música